Aqui está meu convite, é de papel de crepom Moro na casa amarela, de telhado marrom Lá não existe fubilha, a gente senta no chão Fuma um cigarro amassado, eu toco meu violão Angela, sou seu amigo, que você não vem morar comigo Angela, sou seu amigo, que você não vem morar comigo Angela, Angela, Angela Aqui está meu convite, não leve a mão quando lê Moro na casa amarela, onde só falta você Amém 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 Amém